Não é nenhum segredo que o esporte é uma ótima ferramenta de transformação social. E foi pensando nisso que a Polícia Militar, a LCD e a Associação Corion de Desportos criaram um projeto para ensinar artes marciais a crianças entre 5 e 8 anos de idade do bairro Aparecida, em Caratinga. O local é conhecido pelo volume intenso de tráfico de drogas. A modalidade escolhida foi o Taekwondo. É uma ferramenta realmente o esporte para transformar vidas. E o futebol já faz isso há muito tempo. E o Taekwondo, a arte marcial, é uma outra forma porque ela tem algo que às vezes o futebol não tem. Respeito à hierarquia. E eu acho que a Polícia Militar agrega muito nisso, exatamente, porque é um exemplo, né? É de organização, de respeito à hierarquia, de conduta. Escolhemos aqui a comunidade do Nossa Senhora Aparecida para poder tentar trazer o melhor que o Taekwondo tem. Que não basta ser bom no esporte, você tem que ser bom. Bom filho em casa, bom marido em casa, bom aluno na escola e um bom cidadão. E o Taekwondo, ele agrega muito às famílias com relação a isso. Além do treinamento físico e técnico, de acordo com os envolvidos, os participantes terão a oportunidade de aprender sobre autocontrole, respeito mútuo e responsabilidade pessoal. Ele é um projeto que visa o desenvolvimento tanto físico, com atividade desportiva, como também trabalhar valores morais e a cidadania. Esse trabalho aí que mostra para essa criança esses valores, né? Para a criança ter uma referência de disciplina, por exemplo, isso é muito importante. Que é dada uma oportunidade para essa criança, para ela tomar um caminho diferente, né? Um caminho de correção de atitudes. É importante demais você que é pai, você que é mãe, que está acompanhando aí. Você quer um futuro melhor para o seu filho, como eu também quero para a minha filha, para a minha neta. E a gente só vai conseguir isso através do social. E o exemplo que a gente precisa de dar no dia a dia. O projeto terão atividades que serão realizadas dentro do batalhão, aqui no 62º Batalhão. E também na comunidade, no campo aqui do bairro Nossa Senhora Aparecida. A aula inaugural está prevista para acontecer no próximo dia 12. A ideia é que o projeto aconteça de forma contínua naquela comunidade. As inscrições estão abertas e podem ser feitas diretamente no 62º Batalhão de Polícia Militar em Caratinga.